eu vou fazer um teste com a usina Zinho para saber se ela toca a televisão ó então tá fritando praticamente tá puxando de 4 a 6 ampeça tinha queda bateria tanto que tá vendo aqui ó não vai dar nenhuma hora começou com cheia 13 volts ou 14.4 que é placa solar como aqui não tem sol sol teria que tá lá é mesmo assim o sol só ia estender pouca bateria porque a placa é de mais ou menos de 50 watts acho que ela funciona mais ou menos para 30 40 watts que a eficiência dela então assim apresentar ligado bonitinho é se eu dou play eu vou ligar a TV ele deve subir um pouco a tensão para ficar olhando um pouquinho coisa né ainda tá alimentando TV mesmo tá desligada não tá alimentando TV ó eu vou ligar aqui o controle remoto ó tu ligou a TV ligou o controle vou iniciar um vídeo E aí ó iniciou deu uma pequena oscilação é nesse nesse padrão aqui nessas condições acho que 40 minutos aqui táFI deve ser o máximo que dá para trocar a televisão dessa no sol uma hora talvez mas é dá para se divertir um pouquinho né leva essa placa por exemplo no acampamento esse tem aqui ó está vendo aqui ó e levar esse sisteminha assim pequeno aqui no acampamento você vai carregar notebook facilmente durante o sol tranquilamente telefone a vontade durante o sol não vai nem gastar bateria interno de 90 é o som um pequeno som na caixinha da voz por exemplo deve tocar o dia inteiro tranquilamente é o notebook acho que é o mais pesado assim que dá pra tocar com ela sem que ela descarregue completamente uma tv pequena talvez mas assim pra dizer fácil fazer uma plaquinha de 50 watts fina um inversor azulzinho que o pessoal fala que é baratinho uma matriz de moto ou um pouquinho maior leva e vai ser feliz vai ser chover 450 placas cento e poucos da bateria a caixa esqueci 20 com andadorzinho e 110 do inversor de 500 watts conversou de 12 para 110 esse é onda modificado então ele não é tão eficiente para motores ventilador acondicionado é secador de cabelo nem nem vai ele acaba fritando o motor é aos pouquinhos então assim para cantos não tá ótimo você leva bota no carro desmonta ela ou faz uma caixa menor ou faz uma placa mais eficiente ou uma bateria mais eficiente também às vezes o cara monta um pé de lítio e vai só encher essa caixa de pé que vai ficar perto da hora para carregar mas vai ter mais autonomia leva lá para o carro fica suavão se por acaso a bater não der conta você usa esse plug aqui do inversor ele que vem com ele liga no cachorro do carro vai ter é o que 60 amperes de uso enquanto essa aqui tem 9 vai acabar com 60 então eu vou encerrar o primeiro experimento aqui não quero fritar nem nem a bateria não sei nem está quente nem a placa então vou ligar aqui a televisão já engraçado que ele sobe o cooler aí bonitinho lá subir a tensão quando a TV desliga aí depois disso só colocar no sol umas quatro horas essa placa manda a bateria 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 de 9 amperes aí já viu né umas quatro horas de sol ainda mais sozinho daqui do Vale do Sol ó ligou o cooler bonitinho a televisão tem o stand by a tela subindo tava em 11.1 já tava meio coisa então pelo visto nessa nessas eu acho que eu usei por 30 minutos assistindo um vídeo do YouTube de meia hora fiquei só olhando até a tensão cair então assim os 40 minutos 40 e 50 nesse sistema aqui com praticamente nada de sol essa sombrinha aqui mal mal gera 500 milhampé de corrente então é isso prático simples fácil de fazer inclusive eu colhi na tampa a placa com a dupla face e uso a a própria caixa para carregar o que eu tenho que carregar então dentro da caixa vai o inversor bonitinho é essa que eu fiz porque o fio original desse negócio veicular era muito fino eu troquei o fio botei o fio mais grosso para passar mais corrente aí consegui ligar o ventilador no nível 1, 2 e 3 aí você não ligava nem no 1 então é isso prático inversorzinho barato atende ao negócio 500 watts e é como o hop tá ótimo